Oi meu povo, tudo bem com vocês minha gente? Espero que esteja joinha. Pra você que não me conhece, eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade do canal, tá? Quer conhecer o meu trabalho no Instagram? Arroba Lacinhos da Teté, o Arley. Eu tenho também um Instagram pessoal, que é arroba cantor o Arley Ferreira, onde eu posto os louvores, cantando nas igrejas, pra quem gosta, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho, vocês vão lá também seguir, curtir, comentar, compartilhar, dar aquela engajada topzera. Qual é o passo a passo de hoje, Tio Arley? Mais uma dica de um lacinho lindo escolar. Olha que lindeza, minha gente. Que laço é esse, Tio Arley? Laço cruzado com gravatinhas. Eu fiz essa pontinha aqui, tipo estilo rabinho de sereia, né? Eu chamo rabinho de sereia. Achei lindo o resultado. Sem aplique, sem nada. Amei o resultado. Ele não pede aplique, né, gente? Por causa da fita estampada. Mas se quiser colocar alguma coisinha na pontinha, né? Mas eu quis ele mais simples. Olha, acabamento perfeito, biquinho de pato todo encapado. Etiqueta da Costanini, tá? Essas fitas que eu usei aqui são artefitas, as fitas estampadas, tá bom? Olha esse azul com vermelho. Tio Arley, qual que é a dica que você dá pra gente, tá fazendo esse lacinho, pessoal? Descubra as cores dos uniformes, né? Da sua cidade, das escolas da sua cidade. E produza os lacinhos nas cores. Vai pra porta da escola pra vender bastante, se Deus quiser. Vamos ao passo a passo. E ao material que a gente vai precisar é um laço econômico, tá? Aqui, deixa eu já passar pra vocês. Eu trabalhei com fita dupla aqui na estampada, gente. Porque eu quase mordo o coração quando eu vejo alguém usando a fita estampada sem. A alisa por dentro, a não ser quando ela fica bem escondida. Mas no meu caso aqui, ela ficaria mostrando, tá vendo? Então, eu usei fita dupla. Ó, a gente vai tá precisando aqui da fita número 9, de 38 milímetros, tá? O que a gente vai fazer, Brasil? A gente vai fazer o seguinte. Preste bastante atenção. A gente vai precisar de dois pedaços da fita número 9, tá? Ó, dois pedaços da fita número 9, de 38 milímetros, com... Deixa eu passar a medida bem certinha pra vocês. Com 54 centímetros. Dois pedaços com 54, tá? Eu tô usando duas fitas lisas. Aqui, eu tô usando uma lisa e uma estampada, também, da fita número 9. 38 milímetros. Dois pedacinhos com... 20 e... 1 centímetro e meio, tá? Dois com 21 centímetro e meio. Vou tá usando aqui um bico de pato, de duas garras, tá? Tá encapadinho. Esse aqui tem 6 centímetros. E eu vou tá usando o gabarito de 10 centímetros. De MDF, que vocês encontram com a costaninha, ok? A gente vai começar fazendo o seguinte, Brasil. Com meus dois pedaços de 54, eu vou vir aqui e vou colocar a ponta com ponta, tá? De um dos lados. E a gente vai selar. Ó, pode selar essa parte aqui, unindo as pontinhas, tá bom? Desta forma, beleza? Feito isso, a outra ponta eu não vou selar. A parte que eu quero que sobressaia, eu deixo pra cima, na hora de colocar aqui no gabarito. Eu quero que sobressaia o vermelho e o branco pra dentro. A gente vai aqui ultrapassar um pouquinho, tá vendo, ó? Aonde vai passar o alinhavo, com a fita torta assim pro lado esquerdo. Aí eu vou subir, ó, sempre ajeitando as fitas, vou subir com ela reta, tá? Vou subir com ela retinha, agora eu desço aqui, ó. Jogando aqui pro meu lado esquerdo, vai ajeitando as fitas, como eu disse pra vocês, tá? Ó, jogo ela aqui pro meu lado esquerdo. Eu gosto de sobrepor aqui em cima, tá? Uma da outra assim, ó. Eu vou puxando, ó. Eu tô mantendo firme no gabarito, tá? Pra não dar barriga, ó. Sobrepus aqui em cima também. Agora, essa parte da fita, eu vou descer com ela reta, tá? Assim. Seguindo a parte da fita que tava por baixo. Vou vir aqui, ó. Vou colocar um biquinho de pato pra me auxiliar. Ó, coloco aqui o bico de pato, tá bom? Ficou desta forma, tá bem seguro. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar a ponta com ponta. Nesta posição, ó. Aqui a gente vai unir as duas pontinhas, tá? Ó, selando, unindo aqui as duas pontas. Deixa as minhas fitas bem certinhas. Ó, desta forma. Gente, tô numa dúvida que essa fita, tá vendo aqui, ó, os lápis vêm fazendo o desenho? Agora, eu não sei se a parte de cima dela é essa ou se é assim, né? Que passa... Eu acho que é assim. Vai ser melhor. A gente vai colocar a ponta com ponta. Ó. Meu Deus, dúvida cruel. Mas eu vou fazer do meu jeito. Vamos lá. Ó. Vou marcar o meio aqui, bem marcadinho, tá? Essa parte aqui onde vai pegar o alinhado, bem marcado ao meio. Tá vendo a marcação? Agora, eu vou colocar aqui, ó. Vou ultrapassar da minha marcação um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá. Desta forma. O mesmo tanto, olha, minha marcação tá aqui, tá vendo o Vzinho aqui? O mesmo tanto que eu ultrapassei pra um lado, eu ultrapasso pro outro, tá bom? Aproximadamente, aí, meio centímetro pra cada lado. Ó. Desta forma. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um alfinetezinho e vamos colocar aqui, ó. Prendendo tudo pra fita não sair do lugar. Gente, a máquina de lavar tá ligada. Pensa num negócio barulhento. Acerto aqui do outro lado, ó. E agora a gente vai prender também com um alfinete. Deixa eu fechar a porta aqui, gente, do ateliê. Voltei. Só pra ver se veda um pouco, né? Como eu disse pra vocês, olha, eu tô com a sombra de dúvida de qual é o lado da fita, né? Se é assim, mas eu vou colocá-la nessa posição. O lado da estampa, você vai colocar ela em pé, assim, tá? Com a ponta pra cá. A gente vai colocar ela centralizando, ó. A marcação no meio, onde vai passar o alinhavo. E centralizando o lacinho, ó. A parte de cima, bem centralizadinha, tá? Com os dois ladinhos, bem centralizados, minha gente. Pronto. Feito isso, ó. Segurando firme, eu vou prender aqui tudo. Pra não ter perigo de se soltar. Tá bom? Agora, vamos ao alinhavo? Gente, eu sempre digo. O alinhavo, ele define como é que o laço vai se armar, tá? Então, deixa eu colocar a minha agulha, minha linha aqui na agulha. Ele define como o laço vai se armar. Essa linha que eu tô usando é a linha de nylon, tá? Aquela linha pra costurar sapato, bolsa. Eu comprei aqui na Tacadista Real, aqui na minha cidade. Em Goiânia. É a linha 60, tá, gente? Muito boa. Não arrebenta. Show de bola! Ó, vamos lá? Vamos começar com alinhavo. O primeiro ponto, eu vou dar aqui, ó. Tá vendo? Deixei um espaçozinho. Dei o primeiro ponto. Ok. O segundo, a gente já sobe pegando todas as fitas aqui, ó. Deixa eu acertar aqui que não tá no meio certinho. Deixa eu arreio, hein? Ó. A gente vai subir pegando todas essas fitas aqui, ó. Nesta posição. Tá vendo? Peguei aqui, ó, na estampada. Dois. Ok? O terceiro, eu vou descer aqui. Ó, três. O quarto ponto mais larguinho um pouquinho. Quatro. O quinto, a gente desce aqui ainda, ó, nessa fita. Beleza. Tá vendo? Desci com o quinto ponto. Ó, e agora a gente vai subir com o sexto ponto, tá? Ó, deixa um espacinho ali também e subo com o sexto pontinho, ok? Seis. Então, foram seis pontos, ó. Tiro os meus bicos de pato. Eita, arrancou a cabecinha do alfinete. E bico de pato, gente, alfinete, tá? Tiro os alfinetezinhos, ó. Ficou desta forma aqui, tá? Deixa eu só virar assim pra ficar mais fácil pra franzir. Como eu disse pra vocês, com a fita estampada aqui, eu preferi trabalhar a fita dupla. Porém, fica mais grosseiro pra franzir, tá? Mas, olha, como é com seis pontos, são pontos largos, com jeitinho você vai ajeitando a fita e vai puxando, tá bom? Ó, vai ajudando a peça, vai apertando assim, ó. Pra formar aqui os boninhos que precisam, tá? Ó. Não é bicho de sete cabeças, dá um trabalhinho, tá bom? Feito isso, ó, a gente vai agora dar uma, duas, três voltinhas. Dei três voltinhas, eu viro aqui por baixo. Vou dar aqui, ó, alguns nozinhos pra não frouxar aqui o meu arremate, tá? Ó. Eita. Bolou tudo aqui. Ó. E eu vou subir com a minha linha aqui ainda por dentro aqui, ó. Tá vendo aqui pro meio do laço? Deixa eu pegar o apoio da minha mesa, ó. Subir aqui no meio, que é pra ficar bem seguro. Aí eu já corto a minha linha aqui. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu tirar esse excesso de linha. Deixa eu tirar o excesso da linha aqui, tá? Olha, a parte de baixo ficou desta forma, gente. Eu gosto de ajeitar minhas fitas. O tioalho é todo trabalhado na arrumação, né? Prontinho, tá vendo? Essa é a parte de baixo do laço. Ó. Essa é a parte de cima. Porém, a ponta vai ficar aqui pro nosso lado esquerdo, tá bom? Agora, ó, de cortar a ponta, ó, eu vou colocar nessa posição. Aí você corta do jeito que você quiser. Se você quiser cortar assim, a menor e a de baixo maior. Porém, eu quis cortar assim, ó. Ó. Tá vendo assim? Aí eu viro aqui. Como eu disse pra vocês, vocês podem cortar aqui, ó. A branquinha maior também dá um detalhe bonito. Porém, eu quero assim. Ó. Tá vendo? Ficando assim a pontinha. Tipo um rabinho de sereia mesmo. A gente vem com a chama azul do isqueiro. Ó, e sela pra não desfiar. Pronto. Feito a selagem das fitas, olha. Assim ficou o nosso lacinho. Só dá aquela ajeitadinha nele, tá? Essas avinhas do lacinho eu gosto que fica pra cima mesmo. Aí eu venho com o meu biquinho de pato. Eu vou centralizar aqui, ó, a cola no meio. E também vou pegar agora, ó. Venho aqui por baixo, apertador pro lado direito do laço, tá? Ó, centralizo aqui no laço. Agora eu venho com a minha fita número dois e a gente vai só fazer o acabamento no lacinho. Então, passa a cola quente aqui, ó. Deixa eu focar, tá vendo? Venho aqui embaixo do biquinho de pato, ó. Centralizo no rumo do meio do laço. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar aqui algumas voltinhas. Uma. Ó, traz bem apertada a fita. Aqui, ó, segurando bem, eu vou passar uma colinha quente pra reforçar. Tá vendo? Duas voltinhas. Ó, já ficou bem ajeitadinho, tá vendo? Porém, eu vou dar três pra ficar mais ajeitado ainda. Ó, vou dar três voltinhas aqui. E eu vou finalizar embaixo do meu bico de pato. Passa a cola quente aqui. E trago aqui no meio, tá? Passa a fita pra cá, ó. Nessa parte, pessoal, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Corta o mais ente possível do bico de pato. Dou aquela queimadinha aqui na fita, ó. E essa parte aqui que eu acho muito interessante, o acabamento do bico de pato, ó. Tá vendo que ele vai ficar todo encapadinho. Só não essa parte aqui, ó. Ó, a gente limpa aqui, tá vendo? E vamos colocar agora a nossa alma do negócio, que é a etiqueta, né? Colocar essa aqui pra ela sobressair. Eu tenho várias cores dela, tá? Ó, ela é de carmucinha, adere muito bem à cola quente. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Passo aqui. Mestre, não queimar, Brasil. Mestre. Essa cola amarela só de azul. Queima tudo, ó. Vou colocar aqui, tá? Pronto. E tá prontinho, gente. O nosso lacinho. Volta às aulas, mas essa dica pra vocês, tá? Com esse tema lindo, lindo, lindo. Olha que fofura que ficou esse vermelho com branco. E tá aqui mais um modelinho e dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, tá? Voltem sempre no canal, gente, que sempre tem dicas pra vocês, tá? Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau, obrigada.